Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. Olha, eu sei que vocês esperavam que esse vídeo fosse a Tor de Hoenn. Eu vou deixar pra falar nisso porque tem um pouco de polêmica e eu tô vendo até onde essa polêmica vai ser pra ver se sai mais alguma informação. Mas se não sair eu faço um vídeo falando um pouco sobre ela, ok? O vídeo de hoje é sobre o Bom Inverno Dia da Comunidade de Dezembro. Algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre os dias da comunidade que a gente teve nesse ano de 2022. Como esse dia da comunidade vai ser um dia da comunidade que pega os movie sets do ano de 2022 e do ano de 2021, eu tô fazendo uns vídeos meio que de retrospectiva pra gente tentar entender o que vale e o que não vale a pena e o que você tem ou não tem que focar na sua conta. Lembrando que isso é extremamente pessoal, às vezes o que você precisa focar é só o shiny de um Pokémon que é meio bosta no jogo, mas que você não tem o shiny registrado na sua Pokédex. Então esse é o vídeo de hoje, falaremos então do dia da comunidade de 2021, dos dias da comunidade de 2021, atendendo a pedidos feitos por você aí de casa. Ai, cartinha do leitor, a gente adora. Vamos dar uma olhada. Bom, vamos começar pelo começo, né? O primeiro dia da comunidade de 2021, janeiro de 2021, foi nada mais nada menos do que Machop. Senhoras e senhores, aqui a gente vê que o design tá diferente, né? Não tá todo bonitinho, com os gráficos todos encaixadinhos pra gente falar. Mas o movie set que o Machamp apreviu foi revide. E nesse caso, o Machop vale, na verdade, pelo próprio Machop, pelo Denkin de GG do Machop, porque ele no level 50, é um dos melhores... Eu sempre falo isso, o Machamp é um dos melhores Pokémons do jogo, de modo geral. Não tô dizendo aqui pra você que ele é um dos melhores lutadores, ele é. É um dos melhores lutadores pro PVP, ele é. Mas eu tô dizendo que ele é um dos melhores Pokémons do jogo, porque tudo que você for fazer nesse jogo, o Machamp de algum jeito se encaixa. Então, se você for fazer raid ou batalha de ginásio, ele é um tipo lutador que vale a pena. Por muito tempo, o Machamp era utilizado pra derrubar ginásio, enquanto não tinha raid no jogo, porque ele era o melhor derrubador de blisseys que tinha pra derrubar ginásio, aí, né? Na época do ginásio de torre. Pra as raids, é a mesma coisa. Raid de alga, raid de Pokémons do tipo metal, mega raids, Pokémons do tipo dark. Dentro do PVP, a versão sombrosa dele se encaixa nas três ligas. Ele é um Pokémon que se encaixa nas três ligas, a Master, a Great e a Ultra, cada um com níveis diferentes, mas se encaixa nas Premiers também. Ele também, tanto na Premiere da Great quanto... Oh, na Premiere da Great, não. Na Premiere da Ultra, na Premiere da Master, se encaixa também. Ele funciona de todas as maneiras. Então, o Machamp, o Machamp na família Machamp, não tanto pelo Moveset Revide, que dá pra você usar no PVP, não é útil no PVE, mas ele ainda é melhor com a formação original, que é Crosshop, que é o golpe de Karate, é isso, esqueci o nome em português. Golpe Cruzado. O golpe Cruzado e o Deslize de Pedra com o contra-atacar no Moveset rápido. Então, não tem o que dizer. Ele vale pelo Pokémon, não tanto pelo Moveset. O Moveset é ok, mas não é tão bom se você pensar que o Deslize de Pedra é uma cobertura um pouco maior do que o Revide seria. Embora, se o Revide você conseguir fazer passar, é um dano absurdo. Como atacante lutador, ele é um dos melhores da raid. Agora, como atacante do tipo Sombrio, que é onde tá o Moveset Revide dele, não funciona tão bem perto de outros atacantes. Então, tem que ver também o outro fator do Machamp, que ele tem um Gigantamax. Só que assim, é uma mecânica, o Gigantamax, que eu não sei se dá pra mencionar, porque eu não sei como é que esse negócio vai chegar dentro do Pokémon GO, entendeu? Se é que vai chegar. Porque é uma mecânica feita em Galarca, o Pokémon fica gigantesco do tamanho do Megazord do Power Ranger. Então, só Arceus pra saber o futuro. Em fevereiro, senhoras e senhores, tivemos Rosélia no Dia da Comunidade e a Roserade aprendia o Esfera Climática, que é um Moveset interessante pra ela dentro do PVP. Fora do PVP, é um Moveset do tipo Fogo que não vai fazer nenhuma diferença, entendeu? Então, é a Esfera Climática de Fogo que ela aprendia. E é só pra PVP mesmo. De vez em quando eu usava a Roserade na Great League. E até que tem uma abrangência pra ela, mas tem outros representantes. A Ninetales, por exemplo, de canto, faz um papel melhor com essa Esfera Climática do que ela faz lá. Mas dá pra usar. A Roserade tem várias coisas. Tem ataque do tipo Venenoso, até ataque do tipo Planta, até ataque do tipo Fada. Então, é um Pokémon que dá pra usar. Fora que, tirando todo esse fator, a Roserade é um dos melhores atacantes do tipo Venenoso do jogo. Então, se você for pensar no Pokémon, vale. Se você for pensar em Moveset, é full pra PVP esse Esfera Climática. Pra PVE não serve, não. Então, Roserade com Esfera Climática foi o dia da comunidade de novembro. Pera um minuto, eu falei novembro? Quis dizer fevereiro. Eu tô bem novo. Em março, senhoras e senhores, tivemos a presença desse pequeno Sabiá, aí também conhecido como Flatlin. E aí, o Talon Flame, que é a evolução final do Flatlin, aprendiu um Moveset chamado Incinerar. E aí, é full PVP também, não tem muita abrangência pro Talon Flame no PVE, ele não tem CP pra isso. Mas, dentro do PVP, ele reina principalmente na Great e na Ultra League. Ele é um Pokémon bem interessante pra se usar, inclusive, nessas duas ligas. Se, por exemplo, o oponente deixar que ele farm energia, ele fica absurdamente insuportável. E ele pode ficar desferindo o ataque de chamas e ficar bufando o Incinerar e tirando ainda mais golpes. É um golpe com bastante turno, ou seja, ele demora pra executar esse golpe, mas ele carrega bastante energia. E, ao mesmo tempo, tira bastante dano. É um Pokémon interessante, mas não pode vir um Swampet, senão ele treme. A não ser que ele tenha energia, porque se ele tiver energia e o oponente não tiver escudo, não tem Swampet que segura esse pássaro bravo, entendeu? Literalmente falando, que é o nome do Moveset, secundário, que ele carrega. Então, o Talon Flame aprendeu esse golpe e, automaticamente, ele se transformou num dos satanases do PVP. Tanto na Great quanto na Ultra. É bem chato de lidar com o Talon Flame quando ele tem bastante energia por causa desse golpe. Então, Incinerar no Talon Flame foi o Moveset e o Pokémon do mês de março de 2021. Em abril de 2021, fomos direto para Snive aprendendo o planta mortal. Na verdade, não Snive, né? O Serpior que é a evolução final do Snive. Foi legal pra PVP, mais uma vez, que aí deu uma função a mais pro Serpior, que já era um Pokémon que tinha alguma abrangência, dentro da Great League, principalmente. É possível também usar o Serpior na outra liga, mas aí é uma questão de doce GG. Você precisa colocar ele, se eu não me engano, level 48 no IV, o IV bom dele é 48, 48.5, alguma coisa assim. Ele precisa estar no level de XL pra poder funcionar na Ultra. E é um Pokémon bastante defensivo, então é full para PVP. Ele não tem Mega Evolução, não tem Gigantamax, não tem nada. Então, o Serpior não tem nenhum jeito dele se tornar útil dentro do PVE. Mas no PVP, é interessante. O Serpior fazia, inclusive, parte do meu time na Great League. É um Pokémon que tem as dos ares também, então dá pra jogar com ele de várias maneiras diferentes. É um Pokémon que alterava lutador também, acabava alterando inseto de algum jeito. Então, é assim, dá pra usar. É legalzinho de brincar com o Serpior. Ainda mais pelo fato dele ser bastante defensivo. Então, dá pra usar. Mas, ainda assim, eu acho que, assim, entre os iniciais, talvez, pelo meta atual, tanto da Great como da Ultra, talvez a Megane com o Terremoto seja um pouco mais eficaz do que ele, ou o Vinossauro com Planta Mortal e Bomba de Lodo. No próximo meta, eu não sei, porque o próximo meta vai ter bem menos debufada por causa do debuff do Charm. Então, Clefable, Wigglytuff, a gente deve ver menos, entre outros Pokémons que aprendem Charm. Talvez a gente veja aí um Pokémon com outro moveset do tipo Terra e por aí vai. Mas, de maneira geral, o Serpior é interessante pra Great e pra Ultra. Embora ele não seja o meta do meta, ele é bastante defensivo, tanca bastante golpe e consegue segurar alguns Pokémons do meta também. Então, o Serpior com Planta Mortal foi o Pokémon do mês de abril, do dia da comunidade de 2021. Ah, me bolei todo no final, Gil. Em maio de 2021, o dia da comunidade foi Altária. E aí, junto com esse dia da comunidade, a Mega Altária também chegou dentro do jogo. É um pouco depois, né? Mas chegou dentro do jogo mais ou menos dessa época. E aí, o Suablu foi o Pokémon Estrela. E o Altária acabou aprendendo a explosão lunar. E aí, assim, ela aprendeu esse moveset muito por causa dessa Mega Evolução. Porque a Altária era a única... Por enquanto, ela ainda é a única Mega Evolução do tipo Fada do jogo. Enquanto a Mega Gardevoir não chega. A Mega Gardevoir não chegou porque quando ela chegar, ela vai automaticamente se tornar a melhor atacante do tipo Fada do jogo. Não vai ter nenhum Pokémon pra... Dificilmente vai ter algum Pokémon que consiga bater ela nessa tipagem. Talvez só no futuro. Ou talvez só se o Zernes ganhar uma versão sombrosa. Com algum moveset rápido do tipo Fada. E sei lá, que ele vai ter que inventar pra aprender. E por aí vai. Mas voltando pra Altária e pro Suablu, dentro do PVP é uma questão de cobertura. Mas é uma cobertura extremamente específica. Porque assim, se você for pensar no tipo... Na Altária, que é um Pokémon Dragão Voador. Ela consegue alterar muito bem atacantes do tipo Lutador, por exemplo. Ela consegue alterar atacantes do tipo Velenoso, atacantes do tipo Pantos. Sem necessariamente precisar desse moveset explosão lunar. Ou qualquer... Moveset desse sentido. Só que assim. Eu, por exemplo, tenho uma Altária com explosão lunar pra PVP. Porque ela é muito específica pra Umbel. Não só pra Umbel, mas também pra tipo Sombrio. Que aparece lá. Então às vezes aparece um Drapion. Embora seja um dano neutro. É um dano neutro de respeito. Em cima dele. Se você tiver energia e ele não tiver escudo, por exemplo. Então é extremamente específico. Mesmo assim, no Drapion ainda se paga, vale mais o Ataque do Céu. Mas é bastante específico. Eu mantive mais pela Mega Evolução necessariamente do que pelo PVP. Já que eu não usava tanto o Pusto Dragão. Eu usava quase sempre o Ataque do Céu. Mas, às vezes você pega uma galera de surpresa. Você acaba pegando uns dragões de surpresa. Com esse Moveset. Mesmo que o Pusto Dragão terão o mesmo objetivo. Enfim. Você calma ter um Sombrio. E ainda pode Mega Evoluir. Seu Pokémon vai poder usar. Então é basicamente pra isso que eu mantenho. E esse Moveset é só pra isso. É só pra Mega Evolução. Se, por exemplo, chegar a Mega Gardevoir no jogo. Ele já vai perder a função dele. Porque o Altaria com o Pusto Dragão se torna um pouco melhor. Entendeu? Mas se você ficar usando o Altaria pra Mega Evoluir. Ou seja, um Altaria que é acima do nível do PVP. Com 100% que você tem aí. E você gosta do Altaria e tudo mais. Aí vale a pena você manter esse Explosão Lunar. Porque ele é somente pensado pra Mega Evoluir o seu Altaria. Porque aí o Altaria ganha a Tipagem Fada. E aí vira um dos bons atacantes da Tipagem Fada. Mas é só pra isso mesmo. Fora isso, não tem mais nenhuma outra função não. Bom, indo para Junho de 2021. A gente teve acesso ao Dia da Comunidade do Gible. E aí eu acho que talvez esse seja o melhor dia da comunidade daquele ano. O Garchomp aprendeu o Poder da Terra. Assim, dentro do PVE eu ainda acho que o Poder da Terra é um pouquinho melhor do que o Terremoto. Porque ele carrega um pouquinho mais rápido. E aí o DPS acaba sendo um pouco mais rápido. Dentro do PVP o Poder da Terra é melhor do que o Terremoto. Mas lá no PVP você pode fazer outra combinação que também pode ser interessante. Que pode ser o Garchomp com o Sand Thomb. Que eu esqueci qual que é o nome desse... Fosso de Areia. Com Fosso de Areia e Cauda de Dragão e o Traje. Ou você pode fazer mesmo com Fosso de Areia, Cauda de Dragão no Rápido e Terremoto. Ou Poder da Terra. Aí você fica um Double Terra. Um que tira mais dano, um que tira menos dano. Embora eu acho que não compensa. Vai muito de como você vai jogar com o Garchomp. Se você for jogar com o Garchomp com o Budshot. Aí compensa ter o Traje e o Poder da Terra. Se você for jogar com o Garchomp de Cauda de Dragão no Rápido. Aí compensa ter Fosso de Areia. E o Traje como um copo secundário dele. O Garchomp é um dos melhores atacantes do tipo Terra do jogo. A versão sombrosa dele quando chegar vai ser muito incrível para poder usar. Ao mesmo tempo ele tem Mega Evolução. Ou seja, a Mega Evolução é automaticamente um dos melhores atacantes da tipagem Terra. É um dos bons atacantes da tipagem Dragão. Então, olha. O Garchomp é Garchomp. Gible é Gible. Eu não preciso ficar falando muita coisa para vocês. O nível XR dele vale para Master também. Então, assim. Dentro do PVP ele funciona bem na Master mesmo. É a liga que ele melhor funciona. Mas tem uma ou outra play que eu já vi gente fazendo na outra liga. Eu não recomendo tanto. Porque eu acho que ele não é tão bom lá. Mas já vi gente fazendo funcionar. Às vezes tudo depende de como o jogador joga. E não necessariamente como ele é no meta. Mas na Master ele se encaixa um pouco melhor. Então, como atacante do tipo Terra é um dos melhores. Como atacante do tipo Dragão é um decente. Como atacante para o PVP. Como Pokémon para o PVP. Na Liga Master. Na Liga Mestre. É onde ele se encaixa melhor. Então, Poder da Terra. Dia da Comunidade de Junho de 2021. Segundo Pokémon de Unova. Entrando em 2021. A gente teve em Julho de 2021. Acesso ao Tepig. Que é o Porquinho de Fogo de Unova. E aí o Imbuar. Que é a evolução final dele. Aprendeu o Queimador Explosiva. Que é um moveset padrão para todo o inicial. Do tipo Fogo. Dentro do jogo. No dia comunitário. E aí não muda muita coisa o lugar dele. O negócio do que o Imbuar é forte. É um Pokémon com bastante TPS. Mas aí a competição dele fica um pouco dura. Quando ele encontra Blaze e Ken. Quando ele encontra Charizard. E ele até tem um pouquinho mais de CP que o Charizard no final. Mas o negócio é que o Charizard mega evolui. Para duas megas evoluções. O Blaze e Ken também. Então ele fica um pouco apagado. Se você for pensar nos outros. O Typhiloso tem Incinerary. Tem Garra Sombria. Então ele pode ser útil no PVP. Na UTA principalmente. Onde o pessoal mais usa ele. E aí o Imbuar acabou perdendo um pouco da abrangência. Fora que ele também é um tipo lutador. Que também não tem muito mé. Sabe? É bastante mé. Então não tem muito o que fazer. Perto dos outros tipos de fogo ele fica irrelevante. Perto dos lutadores ele também é. Então. Assim. O DPS dele é alto. Se você tiver ele aí no 100%. Dá para usar para atacar Raid. Essas coisas todas. Mas. Pokémons que mega evoluem. Pokémons sombrosos. E entre outras opções do tipo fogo. Acabam sobressaindo a ele. Deixando ele. Mesmo com o dia comunitário. Ele é apagado. O que é uma pena. Porque é um Pokémon bonitinho. De design. O Imbuar também é super bonito. O Shiny dele é super lindo. E talvez é isso que você tem que concentrar. Se você não pegou o T-Pig. Se você não pegou. Esse moveset em algum T-Pig. Shiny que você tem. Está aí a chance de você conseguir pegar. No caso. Ou moveset. Porque o Shiny mesmo. Você não vai spawnar ele com frequência. Provavelmente ele deve estar embutido em alguma raid. Ou ovo. Que é como a Renanante que faz com os dias da comunidade anteriores. Ao ano que está. Ao dezembro do ano que está sucedendo. Bom amigos. No dia da comunidade de agosto de 2021. A gente teve acesso ao Eevee. Na verdade é o segundo dia da comunidade do Eevee. O primeiro. Todas as evoluções do Eevee. Que estavam disponíveis no jogo. Naquela época aprenderam um moveset chamado Último Recurso. Que é um moveset bem famoso para quem joga PvP. A galera conhece aí. Muito no Umbreon por exemplo. Que é a evolução do Eevee mais utilizada no PvP. Então. Tanto na Grade quanto na outra. Mas a gente vai dar uma olhada. Porque ao contrário desse dia da comunidade. Desse primeiro que ele teve. Esse segundo. O Eevee aprendeu dois. O Eevee. Na verdade. Todas as evoluções do Eevee. Aprenderam um moveset diferente. E tiveram um moveset de legado diferente. Nesse caso. É bem interessante. Porque acho que nem todo mundo sabe disso. Porque como faz um certo tempo. E teve muita gente que começou a jogar o jogo depois. Todas as evoluções do Eevee. Tem um moveset de legado diferente. Aliás. Tem dois movesets de legado diferentes. Todas elas tem acesso ao Último Recurso. E todas elas tem um outro. Que é um moveset de legado. De dia da comunidade. Desse segundo. Que é o que a gente vai dar uma olhada agora. Esse a gente vai precisar olhar um pouco a lista. Então aqui. A gente tem Vaporeon, Jotelflareon, Aspion, Umbreon, Lithium, Glaceon e Sylveon. Como as evoluções do Eevee. Todas elas aprendem esses movesets. E todas elas são inúteis. Ai. Não. Eu tô brincando. Assim. Tô e não tô. Né. Porque assim. De alguma maneira. Todas elas são mais ou menos não tão úteis. Deixa eu explicar. Vaporeon com escaldada. O Vaporeon. Ele. No começo do jogo. Em 2016. Ele era o melhor atacante do tipo água do jogo. Porque ele é o único que tinha. Aí foram chegando outras coisas. E essas outras coisas. Foram ficando melhores. Então aí o Blastoise aprendeu o Hidrocanhão. Aí já superou. Aí já veio o Gyarados aprendendo a Cachoeira. Superou. O Kyogre em todo jogo. Superou. Então assim. Ele foi ficando pra trás. Então hoje ele não chega nem perto de ser um dos melhores atacantes. Talvez quando ele tiver uma versão sombrosa. Aí ele se torna um pouco mais interessante. O Vaporeon é um Pokémon semi-tanker. Então dá pra você brincar no PVP. E quando eu digo brincar. É brincar mesmo. Porque aí. Você vai estar trocando o Vaporeon por um Blastoise ou um Swapert. Acho que você pode fazer uma outra brincadeira. E escaldada é mais um golpe pra PVE mesmo nesse caso. No Polivrat seria mais pra PVP. Nele já é mais pra PVE. Porque ele tem outros golpes. Ele tem a cauda. Tudo que ele aprende é água. Então com exceção do último recurso. Que é o outro golpe de legado dele. De outro dia da comunidade. Então meh. Canhão Zap. Full PVE. Não tem nenhuma abrangência. O Jouto é tão papel que ele morre antes de conseguir carregar esse Canhão Zap. Entendeu? Esse Canhão aí. É muito. Se deixar passar. Se o oponente deixar passar. Provavelmente é HK. Hitkill. Vai pegar e matar. Na hora. Mas é muito. Você. Olha. Numa Copa especial. Se o Jouto aprendeu um moveset rápido. Que carrega energia. E eles diminuírem a quantidade de energia pro Canhão Zap. Mesmo assim cara. Você vai preferir usar o Canhão Zap no Red Steel. Que é Legacy no Red Steel. E é muito mais útil nele do que é no Jouto. Entendeu? Mas pra PVE serve como um substituto de um atacante que você não tem. Entendeu? Você precisa de um time de tipo elétrico. Ele pode ser o seu sexto ou quinto atacante aí. Porque você tem um 100%. Que você adora o Jouto e quer usar. Então aí nesse caso dá pra usar. Mas só nesse caso também. Talvez vou te mandar real. Nem com Canhão Zap. E talvez com Trovão ou Relâmpago seja melhor. O Flávio aprende super poder. Que nele também é totalmente irrelevante. Não vai fazer nada. Porque ninguém usa Flávio no PVP. De novo. Talvez numa Copa específica. Talvez funcione. Numa Copa específica. Tipo. No GBL da vida. Num campeonato de draft. Numa Silphie Road. No GBL atual. Com a liga aberta. Com o meta todo. Podendo usar. Não vai funcionar. É um Pokémon bastante papel. Não carrega rápido energia. Não tem nada que segure esse rolê dele. É um Pokémon full ofensivo. Que vai morrer. Rápido. Entendeu? Ainda mais com o Super Poder debufando ele. O Espion com Bola Sombria. Também a mesma coisa. Copa específica. Para PV não serve. Se tiver uma situação em que tem uma Copa de Ives aí. De evoluções do Ives. Talvez ele seja útil. Com Bola Sombria. Mas meh. Também não. Não vai fazer muita diferença. Um Pokémon com Psico. Aí já começa a ficar um pouco mais útil. Talvez seja esse um dos mais úteis. De alguma forma ali dentro. Então eu por exemplo na Great League. Uso com Psico. Mas reconheço que com o último recurso. A cobertura é bem maior. Entendeu? A cobertura é muito maior com o último recurso. Porque você bate em tudo. Você bate neutramente em tudo. Menos em Pokémons do tipo Fantasma. Mas aí você tem um umbro. Que é do Movistar tipo Dark. Para bater nele. Que é um Pokémon do tipo Dark. Para bater no Fantasma. No caso do tipo Psico aqui. É super eficaz em Lutador. Super eficaz em Venenoso. Agora que os Pokémons do tipo Veneno. Como por exemplo a Nidoqueen. Devem desaparecer na próxima temporada do GBL. Porque o Presa Venenosa foi nerfado. Talvez você ter um umbro com Psico. Não precise tanto quanto era tão útil agora. Por exemplo. Nesse meta atual. Então por exemplo. Para mim foi muito útil usar um umbro com Psico. Porque ele segurou muito a onda da Nidoqueen. Segurou bastante Pokémon Venenoso. Deu um dano neutro no Draper. Embora seja um dano meio irrelevante. Crobat. Golbat. Pokémons que apareciam também para mim. A Aquamarine. Aquamarine. Não é Aquamarine. Meu Deus. Toxapest. Toxapest também. Então. Segura um pouco esses Pokémon. Na Toxapest vai ser útil. Além disso também tem Toxicroak também. Então é bem útil nessa hora. Quando você está pensando em alguma coisa para segurar Venenosos. Aí é útil. Agora de modo geral. De modo neutro ali. O último recurso é melhor. Aí no Lithium. Projeto de semente. Eu te confesso que eu tenho um Lithium para Ultraliga. Um ranking alto. Acho que é ranking 2 ou 1. Ou 3. Alguma coisa assim. Que eu uso na Ultraliga de vez em quando na Premier Cup. É útil. Um projeto de semente. É útil. Porque ele fica espalmando lâmina de folha. Mas é só para isso. Literalmente só para isso. É isso e o último recurso. Fica espalmando o último recurso. Então o problema desse Lithium é que ele é muito caro. E ele não é tão bom assim. O Lithium não é um Pokémon tão fraco. Ele é um pouquinho ok. Ele aguenta porrada até. Não é um Umbreon. Não é um Tank que nem um Umbreon. Mas também não é papel que nem o Jô tem o Flávio. Por exemplo. Então é mais para você ficar brincando. Ou num meta em que você quer ficar espalmando lâmina de folha. E o último recurso. Aí dá para você pensar nisso. Lembrando que aí é Double Legacy. Ou você gasta 2. 1 TM Elite para um e para outro. Ou para outro. Ou você gasta 2 TM Elite. Dependendo do Lithium que você já tiver. O Glace ou Compulso de Água. Está bem obrigado. Mas não precisa. Menino. Você morre antes de conseguir usar. Entendeu? Se o cara tiver. E mesmo assim. Em alguns Pokémons do tipo Fogo. Um Pulso de Água não mata. Entendeu? Então. É um Moveset de cobertura. Mas que não serve para nada. Que não cobre nada. Porque o Glace já é um Pokémon que. Não tem nenhuma. Não tem muita abrangência no PVP. No PVE. Já tem milhares de Pokémons do tipo Água. Que se saem melhor do que um Glace ou um Pulso de Água. Então para quê? Né? No final. Silvium. Com Choque Psico. Aí é um outro que talvez seja um pouco útil para PVP. Se você gosta de usar o Silvium também. Geralmente o Silvium entra como fada secundária. Num time de Double Fada. E aí o Choque Psico pode ser interessante ali. Para você ficar calterando o Venenoso. Ou para você ficar. Literalmente para isso. Para você ficar spamando em Venenoso. Porque para o lutador o Silvium já é tipo fada. Você não tem essa necessidade de Choque Psico. Então. É só para cobertura mesmo. Mas. Às vezes pensando nisso. Talvez uma cobertura maior seria com o último recurso. O Silvium com o último recurso. Então. É útil. É. É inútil. Se você for colocar em comparação com todas as outras. Evilutions que apreendem todos esses golpes. Que de forma são inúteis. Essa talvez seja uma ok. Mas. De modo geral. É uma utilidade específica. É full para Venenoso. É só para você pensar. Se você estiver preso com o Venenoso. Lá e com a energia. Aí é só para isso mesmo. Entendeu? Só serve para isso. Acima disso. Para PVP. Para PVE. Desculpa. Em Terra de Mewtwo você acha com o Silvio com o Choque Psíquico. Vai conseguir trafegar tranquila. Nem ferrando né. Então. É. Esse foi. O. Os dias da comunidade. Porque acho que foram dois dias né. Foi. É. De. Até esqueci o mês meu Deus. Agosto. Agosto. Foi o do Eevee. Em setembro senhoras e senhores. A gente teve acesso. Ao Pokémon Vinheta de Tiger. Também conhecido como. Watch what you gonna do. Dum. E aí galera. Beleza? Eu sou o Tiger. E hoje galera. Eu vou falar aqui. Do Pokémon Lothar. Que é o dia. Da comunidade. Vou parar. É o dia da comunidade. Foi o dia da comunidade de setembro de 2021. Onde o Summer Watch. Que é a evolução final do Ashworth. Aprendeu o Hidro Canhão. E aí. Cara. Infelizmente. Acho que. O único inicial de. De um Nova desse ano. Que deu sorte. Foi o Sepiric. Que conseguiu ter alguma utilidade. Mas. O Summer Watch. Ele aprendeu dois golpes. Nesse dia da comunidade. Um. Que era o Legacy. Que é o Hidro Canhão. Que virou o Movistar de Legado. Que você só consegue agora. Ou evoluindo nesse dia da comunidade de dezembro. Ou com o TM Elite. E o Concha Navalha. Que foi interessante. Mas. Que não deu para ele. Uma grande. 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 Abrangência. Então. O Concha Navalha. Se não me engano. É um Movistar de assinatura. Do Summer Watch. Que é a evolução final. Do Ashworth. E naquela época. Assim. Até hoje. Na verdade. O Summer Watch. De algum jeito. É possível utilizar ele na Ultraliga. Ele tem caixes na Ultraliga. Com Concha Navalha. E Mega Chifre. Ou com o Hidro Canhão. E Mega Chifre. E Cachoeira no Movistar rápido. Mas. Ao mesmo tempo. Tem tantos. É. É. Assim. Tem tantos outros Pokémon. Mais úteis. Nessa tipagem. Com. Com. Com o mesmo kit de Movistar. Ou com o kit de Movistar parecido. Que. Que. Torna o Summer Watch. Um pouco para trás. Entendeu? Então. Você está trocando. A utilidade de um Swampert. Por exemplo. Para colocar um Summer Watch. Ou você está trocando. A utilidade de um Blastoise. Na Ultraliga. Por exemplo. Que faz um papel. De defesa maior. E tem todo um rolê. Para colocar o Summer Watch. Ou. Um outro caso. Mais famoso. Da Ultra. Você está trocando. O. O. O Impolion. Para poder colocar. O Summer Watch. O Impolion. Segura Fada. Segura Dragão. Que é. É bem aparente na Ultra. Né. Você vem. Bastante Iratina. E de vez em quando. Um Togekiss. Às vezes uma Flordes. Na Ultra. Às vezes uma. Na Ultra. Não. Perdão. Uma Flordes. Não. Perdão. Togekiss. Togekiss na Ultra. Às vezes uma Clefable. A Flordes. Aparece mais na Master. Então. Sei lá. É aquela coisa. Você pode. Por ser um Pokémon. Que você gosta. Querer usar. Ou por ser uma Copa específica. Mas só isso. Fora isso. Não tem muita abrangência. Para o Summer Watch. Então. Por causa dos concorrentes. Ele também. Fica apagado. Mesmo que ele tenha. Ele tenha ganho. Dois Movesets. Fora que também. Tem o Waurin. Também. Que. Ele pode não ser. Propiamente dito. Um Pokémon. Que você usa. Para utilizar água. Né. Um Pokémon. Do tipo água. Mas é um Pokémon. Que é do tipo água também. Então. Dependendo. De uma Cressélia. Por exemplo. Cressélia. Sai calteirando tudo. Com nó de grama. Entendeu? Mesmo ela sofrendo. Com o Mega Chifre. Do possível Samurott. Ela sai calteirando tudo. Com nó de grama. Então. Sei lá. É assim. Não é que o Pokémon. É ruim. É que ele ficou para trás. Perto dos concorrentes dele. Entendeu? De certa maneira. Não é ruim. Mas ficou para trás. Então. E para a PVE. Ele. O Quidro Canhão. Também substituiria alguém que. Acho que dos Pokémons. Ele também. Ele tem bastante DPS. Assim como em Boar. Então ele substituiria alguém. No sexto. De sexto player aí. Vamos supor que você tem um exército aí. De Kyogre. Tem um. Um Mega Blastoise. Que é um. A Mega Blastoise. Agora tem um Mega Swampert. Chegando também. Você tem. Um Mega Swampert. Você tem o próprio Swampert lá. E aí. Ficou faltando mais alguém. Você tem um Samurott lá. Aí funciona. Agora. Olha. Às vezes. Vale mais a pena você colocar um outro Swampert. Do que colocar ele. Por causa do. Ou colocar o Empolio. Ou colocar outro Pokémon. Sei lá. Um outro Kyogre no caso. Sei lá. Mas. É. É isso né. É bom. Mas ficou para trás. Esperto para os outros. Outubro. Senhoras e senhores. Trouxe o dia da comunidade do Dusku. O Pokémon Hacking. Toda hora que eu vejo essa palavra. Eu lembro de Hacking para o sonho. Que é um filme incrível. É. E aí. O Dusclops. E. Que você evoluía. Nesse dia da comunidade. Para Dusk Noir. Ganhava o golpe Bola Sombria. O Dusk Noir ganhava o Shadow Ball. O famoso Shadow Ball. E aí. Assim. É interessante no Dusk Noir. Mais para PVP. Porque para PVE. A competição é muito grande. Para o Dusclops. Para o Dusk Noir aguentar. Mas. A pegada desse dia da comunidade. Foi muito mais pensar. Foi muito mais pensar no Dusku. Como um Pokémon. Que. Tinha uma outra relevância. Porque o Dusclops. Que é a evolução do meio. Tem uma abrangência muito grande. Na Great League. Então você consegue utilizar ele muito bem. Na Great League. É um Pokémon Super Tanker. É. Não vou dizer super. Mas é Tankerzinho assim. É um Pokémon interessante. É um Spammer chato. Para um cacete. Porque ele tem soco sombrio. Tem. Tem. Soco de gelo. Soco de fogo. E ele Spama muito fácil. Entendeu. Carrega energia muito rápido. É muito chato lidar com ele. Dependendo. Do quanto que energia que ele tem. É. Então. É um Pokémon interessante. Se você for pensar. Nesse esquema. De você pegar o Dusk. O Dusk. E fazer Candy para o Dusk Noir. Principalmente. Para o Dusclops. Principalmente. Se você estiver começando no jogo. E está interessado. Em começar no jogo. Pensando no PVP. O Dusclops tem abrangência boa. Na Great League. Inclusive. Eu acho um Pokémon divertido. De utilizar. É um Spammer chato. Serve para. Não tanto para tirar tanto dano. Mas serve para counterar. Algumas coisas específicas. E para. Tirar escudo. E. Segurar relógio. Segurar relógio de troca. Então. Porque. Como ele é Spammer. Ele fica segurando relógio de troca. Com o Movi7 carregado. Então. É legal. Para o Dusclops. O Dusk Noir. Aqui é a evolução final. Olha. Até dá para usar no PVP. Mas não é o melhor deles. Na Great League. Compensa mais você usar o Dusclops. Na Ultra Liga. Compensa mais você usar outros Pokémons. Do tipo Fantasma. Como o próprio Giratina. Ou. Se você for pensar em outros Pokémons. Como. O próprio Gengar. Ou. Enfim. Na Ultra. Não o Cofra Gengos. Mas o Trevenant. Por exemplo. Então. Fica difícil para o Dusk Noir. Poder fazer alguma coisa. Em qualquer Liga. Então. É mais para você ter de registro mesmo. Ou se você precisar de quem. Use o Dusk Noir. Ou. Ou. Sei lá. Para fazer o Dusclops. Se bem que. O Dusk Noir. Não deve aparecer. Com frequência. De um jeito fácil. Nesse dia da comunidade. Então. Não faz. É. É horrível. Se o Movi7 é ruim. Pronto. Falei. Não é que é horrível. Mas é porque. De novo. É mais uma situação. Em que o Pokémon. Não é tão bom. Se você for pensar na competição dele. Ok. Então. Não tem muita. Tanto é que nesse dia da comunidade. Você bem sabe. Toda vez. Que o Pokémon. Vem com Dust. Toda vez que o dia da comunidade. Vem com Dust. Num Pokémon. Quase toda vez. 90% das vezes. É porque o Pokémon é ruim. E as pessoas não estão tão interessadas. Nesse dia da comunidade. Então. É isso. Entendeu? De Movi7. É meio que. Tanto faz. É só se você não tiver mesmo. Só para registro mesmo. Porque não vai fazer nenhuma diferença. Em novembro de 2021. A gente teve acesso ao dia da comunidade. Do Shinx. E aí. O Luxray. Que é a evolução final. Aprendeu o Caninos. Caninos Psíquicos. E aí. Foi um Movi7 também. Mais um Movi7 também. Full pensado em PVP. Embora o Luxray. Seja um Pokémon. Com alguma abrangência no PVE. Principalmente a versão sombrosa dele. E a versão sombrosa dele. No PVP. Também. Enche o saco. Com esse Caninos Psíquicos. Então assim. Não é de toda forma inútil. Se você joga PVP. É possível você jogar com um Luxray. Sombroso. Com esse golpe. Então se você. Tem aí um Shinx sombroso. Que você tirou frustração. Nesse evento recente. Que a gente teve. Na Equipe Rocket. Evolua ele. Porque vale a pena ter ele. Com um Canino Psíquico. Para alguma liga do PVP. Tanto para a verde. Quanto para a outra. Eu usei. E era. É muito chato. Porque assim. O Canino Psíquico. Sozinho. É um Movi7. Que não tira tanto dano. Mas o Luxray. É um Pokémon. Com um DPS. Muito chato. De alto. E a versão sombrosa dele. Também. É muito insuportável. Porque assim. Fica muito forte. Nele. O Canino Psíquico. Carrega rápido. Debufa a defesa do oponente. E fica. Extremamente forte. Entendeu? Tipo. Tira bastante dano. Então chega uma hora. Que seu oponente. É obrigado a escudar um Movi7. Que é meio meh. Entendeu? Mas lembrando que o Luxray. Já é um Pokémon. Bastante papel. A versão sombrosa dele. Vira uma paçoca. Entendeu? Ele se esfarela na mão. De tão fraco que é. De defesa. Não vai resistir muito tempo. Mas. A força de um Debuf. Do Canino Psíquico. Que é tão forte. Que dependendo do Pokémon. Que seu Pokémon enfrentar. Ele vai se ver obrigado. A escudar. Um Canino Psíquico. Ao mesmo tempo que. Na maioria das vezes. O Luxray vai ganhar um CMP. Então você pode jogar em cima do CMP. Pra quem não sabe. CMP. É Charge Move Priority. É basicamente assim. É a prioridade do Movi7 carregado. Ou seja. Você e o seu oponente. Ao mesmo tempo. Ativaram o Movi7 carregado. A prioridade do ataque. Fica com quem tem mais status de ataque. Ou seja. O Luxray ganha de muita gente. Porque ele tem bastante ataque. Bastante status de ataque. Então. Se for entre o. Vamos supor. Um exemplo bem fácil. Bem esdrúxulo. Entre o Luxray e a Cresselia. O Luxray ganha o CMP da Cresselia. Então. Você pode jogar em cima disso também. Pra poder se sobressair. Então. É basicamente isso. É full pra PVP. Esse Movi7. Esse Canino Psíquico. Mas o Luxray. De modo geral. É um bom atacante do tipo elétrico. Então. Serve pra completar time. É a versão sombrosa. Se você tiver. A sorte de pegar um 100% sombroso. E quiser colocar ele no level 40 ou no level 50. Pra atacar raid. Serve também. É um bom atacante do tipo elétrico. Pra esse sentido. Vai tirar. É um DPS absurdo. No Luxray. Entendeu? Na atipagem elétrica. Mas é bem pra isso mesmo. Entendeu? Agora com o Canino Psíquico. Full PVP. Não tem outra função. Olha só meus meninos. Minhas meninas. Esse foi o vídeo que vocês pediram. É um Restodontê. Entendeu? Um recap. Do dia da comunidade de 2021. Dois dias da comunidade de 2021. Lembrando que vai acontecer no segundo final de semana de dezembro. E tem uma pequena observação. Porque pelo que me falaram. Vai acontecer no final da Copa. O dia da comunidade. O domingo do dia da comunidade. Então assim. Se o Brasil for pra final. Ninguém vai jogar. Uh! Ou vamos jogar em casa. Ou vamos jogar durante o jogo no Fly. Porque eu também não vou negar a existência do Fly. Não vou andar aqui pra negar a existência de uma coisa que é tão aparente. Ok. Então assim. Por que eu disse isso? Não faço ideia. Mas simplesmente me deu vontade de dizer. Espero que você tenha gostado das informações. A gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo. Eu acho que eu vou falar sobre. Tour de Hoenn. Tem algumas coisas sobre. Já tá uma pequena poketreta nascendo. Evento pago sempre da treta. Né menino? Impressionante. Além disso. Eu devo falar também sobre as Ultra Beasts. Que apareceram num trailer aí no final de semana. Que eu não fiz vídeo falando sobre isso. Mas quero falar sobre elas. Porque tem coisas bem interessantes ali. Tem bastante coisa interessante ali. A gente tá próximo talvez. De chegar do Pokémon mais forte do jogo. Quando eu tô falando do Pokémon mais forte do jogo. Eu não estou falando do Pokémon GO. Eu estou falando da franquia de modo geral. É o Pokémon mais forte de todo mundo Pokémon. Então. Talvez a gente esteja perto disso. Mas isso são pro futuro. Ok? Então a gente tem conteúdo aí até o final da semana. Espero vocês nos próximos vídeos. Não sei se vai ter gameplay. Porque não tem nada de novo acontecendo no jogo. Mas se acontecer alguma coisa legal. A gente enfia aí. Ok? Um big beijo pra vocês. Esses quatro vídeos que estão aparecendo aí na tela. Maratone o canal. Minhas redes sociais na descrição. Me siga principalmente no Twitter e no Instagram. É onde eu mais interajo com vocês. E até o próximo vídeo. Um big beijo. Ai menino. Não deixa de me seguir na plataforma roxa lá. A RUIS. Que é o mesmo endereço. Entendeu? É só você digitar lá no search direta cozinha. Ou ir lá e procurar direta cozinha. Que você acha também. Entendeu? RUIS.tv. Barra direta cozinha. Você me acha igual. Um big beijo. Até a próxima. Tchau.